Como definir quais agentes químicos fazer uma medição com segurança? Quer saber mais sobre isso? Acompanhe esse vídeo aqui. O que a gente tem que começar a fazer para a gente definir esses agentes? Olha, a coisa mais importante, mais importante que eu venho falando, que eu venho falando desde o meu início dos trabalhos aqui é antes de você sair fazendo medição dos agentes químicos, você precisa fazer uma etapa de reconhecimento de riscos. A higiene ocupacional é dividida em quatro etapas. Essas quatro etapas que eu vou te mostrar aqui. Essa etapa de antecipação de riscos, reconhecimento de riscos, avaliação de riscos e controle de riscos. Vamos falar muito sobre cada uma dessas etapas. Vamos falar sobre a etapa de antecipação. Antecipar um risco é, antes do risco entrar no ambiente de trabalho, você vai antecipar. Será que é possível eliminar esse risco ou não? Será que eu já consigo implementar algumas medidas de controle para que quando esse produto químico, por exemplo, entrar no ambiente de trabalho, o risco que ele vai gerar seja muito pequeno? Ou será que a introdução desse produto químico no ambiente vai causar já um dano maior ou pode levar a uma superexposição dos trabalhadores? Você antecipa o problema. Então você faz vários procedimentos aqui, muito mais da ordem de procedimentos administrativos, da ordem de gestão de projetos, gestão de suprimentos, para fazer antecipação de riscos. E deixa eu te contar uma coisa. Mas isso aqui, antecipar risco, é um tchan do momento. É o que está muito em evidência para várias empresas que têm uma maior cultura de higiene ocupacional por conta do PGR. Depois vem o reconhecimento de risco. O que é reconhecimento de risco? É conhecer de novo. Ou seja, você vai olhar para os seus processos, matéria-prima, insumos, subprodutos, medidas de controle e tudo mais para saber quais são os produtos químicos, quais são os agentes que podem ser liberados no ambiente. E aí você vai fazer uma avaliação qualitativa para tentar mensurar qual que é o risco das exposições a esses agentes. Depois você vai para uma etapa de avaliação. Aqui na etapa de avaliação, a gente pode definir mais como a etapa de fazer a medição, ou seja, a avaliação quantitativa. A avaliação qualitativa também pode entrar aqui, mas eu prefiro focar aqui na avaliação quantitativa na etapa de avaliação. E na etapa de reconhecimento de riscos, eu coloco a minha etapa de avaliação qualitativa. E depois que eu avaliei, reconheci, antecipei, eu controlo os riscos. Eu vou entrar com as medidas de controle seguindo a hierarquia de controle, desde a eliminação, substituição, controle na fonte, controle na trajetória, e por aí vai, EPI, medida administrativa e etc. Ok? Então essa é a regra básica. Então como que você vai ter essa segurança? Já te falei, fazendo um bom reconhecimento de riscos. E com o PGR e a revisão da NR9, em seu item 9.4, ela fala que a gente tem que fazer uma análise preliminar dos perigos do ambiente de trabalho. Para aí a gente tomar a decisão se precisa fazer uma avaliação quantitativa ou não, para saber quando uma avaliação quantitativa é necessária. Então deixa eu te contar aqui, como que você vai ter essa segurança fazendo essa análise preliminar de riscos? Pois é, isso é uma novidade para muita gente. Eu não sei se você se atentou a isso lá na nossa NR9. Se você se atentou a isso, deixa aqui nos comentários. Você já viu que você tinha que fazer essa análise preliminar de perigos agora, a partir da revisão da NR9? Ou não? Deixa aqui embaixo. Pois é, muita gente não se atentou a isso. Mas antes de eu dar continuidade ao conteúdo aqui, te mostrar como que você inclusive pode fazer uma PRHO, uma análise preliminar de riscos, me conta aqui. Até agora esse vídeo aqui está te ajudando? Você está gostando desse conteúdo? Se você está gostando, deixa seu like aqui para mim. Compartilha também esse conteúdo com alguém que pode necessitar desse assunto, que vai ajudar. Eu conto com a sua ajuda para difundir mais o conhecimento na avaliação de agentes químicos. Então clica nesse botãozinho e compartilha com mais pessoas. Como que a gente vai fazer essa análise preliminar de perigos e o que a gente fala sobre isso? Essa análise preliminar de riscos ou perigos, chamadas de APRHO, não é algo novo no mundo da higiene ocupacional, não. Eu ensino isso desde quando eu criei o método HO Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento para te deixar completamente seguro para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e aumentar a sua renda em pelo menos 50%. Ou seja, dominar os agentes químicos. Os mais de 1.500 alunos que eu formei e que fazem a minha metodologia já conheciam a análise preliminar de riscos e eles, tenho certeza que eles vão te falar que isso é onde que você vai ter a segurança para essa tomada de decisão. Se você quiser conhecer mais sobre o método HO Fácil, está o link aqui na descrição desse vídeo, mas o foco aqui não é nele não. Se você quiser conhecer mais o treinamento, clica aqui, mas vamos focar aqui na APRHO. Esse daqui é o pulo do gato para você conseguir ter essa segurança. Então, eu vou te mostrar aqui, olha, isso aqui é uma planilha, é um formulário exclusivo que eu disponibilizo para os meus alunos no método HO Fácil e eu vou trazer aqui para você também conhecer melhor esse material. Então, dá uma olhada aqui, olha. Análise preliminar de perigos, a primeira coisa que você tem que fazer é a caracterização da empresa, a descrição da atividade do colaborador, o tipo de ventilação presente no ambiente, se ele utiliza alguma proteção ou não, individual, e aí você começa a caracterização do produto. Então, eu dei o exemplo aqui, o TINI 2000, né, 2.900, e aí você, o mais importante aqui, fazendo inclusive conforme a nossa NR9, você tem que colocar a descrição do uso do produto. Eu quero saber agora, não é a atividade do colaborador, é como que o colaborador utiliza esse produto. Você tem que avaliar nessa sua avaliação qualitativa, na sua análise preliminar de riscos, como que são as atividades, como que essas atividades são executadas, para até verificar, será que existe algum momento de exposição crítica que você conseguiu identificar, porque aqui aplica aquele limite do tipo estel, ou teto, ou pico, por exemplo. E você colocar quais são os meios que você pode gerar a absorção do produto no corpo do trabalhador, que é pele, inalação ou não. E aí você começa a caracterizar o número de expostos, a frequência, quantas vezes que o produto é utilizado, a duração da exposição, que isso é muito importante também, até para a gente empadrar no tipo de limite correto, a quantidade utilizada, o meio de dispersão, o estado físico do produto é fundamental, porque se o produto é sólido, por exemplo, ele é um produto que não tende a volatilizar. Então a forma de aplicação, será que se não tiver contato dermal, tem exposição inalatória ou não desse produto? Você tem que avaliar a atividade. Qual é a temperatura é importante, porque dependendo da temperatura, você tem processos químicos ocorrendo, de degradação, reações químicas, etc., e pode ter liberação de outros produtos. E a forma que o produto libera agentes no ambiente. Então você vai colocando aqui, eu dei um exemplo aqui, agentes desse caso, olha, os solventes você vai caracterizar pelo número K, percentual na física, a forma da substância no produto, porque isso é importante, a forma que ele vai estar lá, ser um líquido, um sólido, um gás, etc., isso vai nos dar dicas de como ele é aplicado, e se tem exposição significativa. E esse produto, será que pode ser absorvido pela pele ou não? A gente verifica isso na CGH, por exemplo. Então a gente coloca os dados da NR15 e da CGH, e quais são as doenças ocupacionais que a gente tem para esse determinado produto. E aí você faz uma avaliação qualitativa da exposição. Qual que é o tipo de exposição? E aqui tem alguns critérios. Exposição, você tem, por exemplo, tipo de exposição, que é a desprezível, você tem exposição baixa, exposição significativa, exposição de atenção, exposição não tolerável. Isso tudo de acordo com avaliações qualitativas que você faz no ambiente por meio de informações básicas que tem lá que vai te dar qual que é o percentual, qual que é o percentual de probabilidade de exposição. Ou seja, quantos por cento essa exposição deve estar em relação ao limite. E aí você vai caracterizar em uma dessas categorias. Depois, de acordo com os efeitos no corpo também, que a gente tem critérios aqui, isso tudo aqui com base na metodologia da AIA. Ou seja, o método da GAO Fácil é tudo feito com metodologias aplicáveis, por exemplo, nos Estados Unidos. Então está tudo aqui, tudo bem, definidinho. E aí você tem a categoria de riscos. E aí você consegue ter essa segurança e confiança na hora de avaliar os riscos. Acompanhou aqui? Deu para você ver que a primeira coisa que você tem que fazer, então, para ter essa segurança e confiança para avaliar um risco químico é, na verdade, fazer uma boa avaliação qualitativa? Utilizando técnicas para estimar as disposições dos trabalhadores, entendendo os processos, entendendo a toxicidade das substâncias. Ou seja, é uma conjuntura de várias informações que você obtém no ambiente de trabalho, em dados padronizados de substâncias químicas, em informações toxicológicas para você concluir. Então, o que eu tenho que te falar? Não acredite em resposta milagrosa. Alguém vai te falar assim, ah, é uma receitinha de bolo que você vai fazer só isso aqui. Não. Você tem que aumentar a sua capacidade de tomada de decisão e compreensão e análise do ambiente. E eu posso te garantir, isso aqui faz parte de ter segurança e confiança e dominar os agentes químicos. E isso faz muita diferença no mundo atual da higiene ocupacional. As empresas buscam esse perfil de profissional aqui, que é o faixa preta na higiene ocupacional. E cada vez mais, esse profissional está sendo bem pago e remunerado. E o profissional faixa branca, que é aquele medidor de risco, que só faz medição, 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 medição de risco para tudo quanto é lado, esse cara é um profissional que não tem tanto valor, não é a referência e não é bem remunerado nesse mercado. Então, busque ser esse faixa preta buscando esses conhecimentos. Se você quiser conhecer mais sobre o método Agrofácil, veja o link que está aqui na descrição desse vídeo. Quem sabe faz sentido para você e você vir em um dos meus alunos para eu te ensinar nesse caminho de você se tornar um faixa preta na higiene ocupacional. E aí, gostou desse vídeo? Te ajudou de alguma forma? Aumentei a sua compreensão sobre as avaliações de agentes químicos para a higiene ocupacional? Se sim, deixa seu like aqui. Mas também, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão vermelhinho escrito inscrever-se. clica aí e também clica no sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz aqui para te ajudar a ficar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional e transformar sua carreira nessa área. Eu te aguardo em um próximo vídeo. Um grande abraço e continue respirando bem por aí. Tchau.